Música Olá, está começando mais um Bahia Motor aqui na sua telinha da TVE. E nesta semana, como sempre, preparamos novidades bem bacanas. Dá só uma olhada. Música Bahia Motor acompanhou a festa de premiação do automobilismo baiano. Ford ataca com o modelo compacto aventureiro, o K-Trail. Finalmente o novo Corolla chega e teve festa em São Paulo e na Bahia. Nova Nissan Frontier chega com mais arrojo. Velocidade na terra, abre temporada e presta linda homenagem a Lelo Bala. Você confere tudo isso agora no Bahia Motor. Música O Bahia Motor acompanhou a festa de premiação dos melhores de 2016 e a homenagem a diversas personalidades. Vamos ver como foi. Música Tradicional festa realizada pela Federação de Automobilismo da Bahia aos melhores do ano, mais uma vez, reuniu pilotos, preparadores, chefes de equipes, autoridades e amantes do esporte automotor. A solenidade aconteceu no Centro de Cultura da Câmara de Vereadores e teve como principal objetivo valorizar aqueles que fazem automobilismo da Bahia e também as autoridades, órgãos e empresas que ajudam no desenvolvimento do esporte. O momento também serviu para que o atual presidente da Federação de Automobilismo da Bahia, Miguel Jacó, apresentasse seus planos para que a Confederação Brasileira de Automobilismo anunciasse a realização na Bahia de uma etapa do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra e a vinda de uma escola brasileira de kart, da CBA FIA. O evento aqui foi a entrega do troféu campeão e vice-campeões e também a homenagem para algumas pessoas aqui, personalidades. Presentes à solenidade, os secretários de São Francisco do Conde reafirmaram a disposição do município em se firmar com uma casa do automobilismo baiano. Que a gente possa ter dentro do município um equipamento, uma ferramenta que agregue todo o automobilismo da Bahia. Isso vai trazer uma visibilidade para o município, assim, incalculável. Então, para a gente, hoje aqui, a noite foi maravilhosa. Contentes com as boas notícias e com as premiações, os pilotos mostraram expectativa para o sucesso da temporada e finalizaram com uma confraternização entre eles. O Ford K está entre os 10 compactos mais vendidos do mundo e é o terceiro mais vendido no Brasil. Agora, a Ford apimenta o segmento com o aventureiro, catreio. Sema Moraes, foi conferir. O programa Bahia Motor está no interior de São Paulo, aqui, em Guarujá, no Guarujá, perto de Bertioga. Nós viemos para mais um lançamento da Ford. Se você der uma olhada assim, rapidamente, nós estamos vendo um Ford K. Mas esse é um K diferente. Esse é o K Trail. É um K com espírito aventureiro. Um K mais esportivo. E ele tem algumas coisas que vão diferenciar do Ford K que você está acostumado a ver. Uma delas é a suspensão. Ele está 31 milímetros mais alto. Então, para você que gosta de aventura, que gosta de uma brincadeirinha, então você vai encontrar aqui algo bem interessante. E olha, tem pneus também para uso misto. Estrada, cidade e barro. Também você que gosta disso. E tem muito mais novidades internamente. Internamente tem bancos diferenciados, bancos mais esportivos e outras grandes atrações. O Ford K é um dos dez compactos mais vendidos do mundo. No Brasil, desde o lançamento, ele é o terceiro compacto mais vendido. Eu estou ao lado de Fernando Pfeiffer, gerente de marketing de produto. Fernando, e agora vocês chegam com o K Trail. E qual é essa grande novidade? Exatamente. A linha K é uma linha de muito sucesso que vem trilhando uma trajetória bastante expressiva para a Ford Motor Company. Um motivo de muito orgulho para nós, a companhia. Por isso, hoje é um dia de celebração porque nós estamos entregando ao mercado um derivativo a partir da família K que vai realmente surpreender os consumidores que têm um perfil mais ativo, um perfil aventureiro e querem usar o seu produto não somente nos desafios do dia a dia, mas também para o fim de semana, para o lazer, Serminha. Quando a gente encontra esses obstáculos aí, como lombadas, buracos, degrau de balsa, enfim. Um carro que amplia os horizontes daquelas pessoas que têm o espírito aventureiro. Ele já tinha o motor 1.0 mais potente do segmento e agora ele vem com a maior altura do segmento. Isso. Bom que você lembrou. Os principais elementos que fazem do K um verdadeiro sucesso no mercado é que ele consegue combinar os principais atributos que mais ressoam para o consumidor que busca um veículo de entrada no mercado brasileiro. Na versão Trail, nós pegamos todas essas fortalezas do produto entregamos uma suspensão completamente redesenhada, redesenvolvida para ampliar a altura do veículo do solo em 31mm e alcançar 200mm de altura livre que é um pré-requisito para o veículo ser considerado como utilitário esportivo. Como é que a gente entregou isso? Não só com todos os equipamentos e os atributos robustecidos em termos de suspensão mas nós também colocamos pneus novos, pneus de uso misto, 50% estrada, 50% fora de estrada. Então isso deixou o veículo realmente muito robusto para todo tipo de uso. Mas a grande novidade, Fernando, que vocês também anunciaram é que vocês fizeram um comparativo entre o K e os concorrentes do K. Todos eles com motorização superior a 1.0. Mas daqui a poucas semanas vocês estão lançando motor 1.5, 3 cilindros. O pulo do gato desse lançamento é que o K-Trail não traz só suspensão elevada ele traz um pacote completo com atributos que realmente vão surpreender esses consumidores pela diferença de preço em relação ao carro de entrada. Ele contém rodas exclusivas em liga leve 15 polegadas, faróis de neblina exclusivos ele tem bancos que são parcialmente em couro sintético e um tecido com uma tecnologia soil repellent ou seja, ele inibe a penetração de sujeira, ele ajuda na manutenção do interior do carro e tudo isso por um preço muito atraente. Por quê? Os competidores hoje só oferecem motorizações acima de 1.4. Mas para aquele consumidor que quer mais performance e mais potência nós teremos também em breve 1.5, um veículo que entrega 110 cavalos. E agora quando é que o carro chega na concessionária? Quando é que o cliente pode pegar, pagar e sair rodando de K-Trail? É impossível esconder a nossa empolgação e o nosso positivismo com tanta agressividade. Em abril os carros já estarão disponíveis nas lojas, a gente já vai ter um carro disponível para o test drive e um carro desse é muito importante fazer experimentação. Fazer experimentação, colocar ele na lombada, colocar no terreno acidentado, experimentar uma estradinha leve de terra, enfim, todo tipo de obstáculo que poderia comprometer a sua condução para ver que realmente o veículo não perdeu o DNA de dirigibilidade. Muito interessante o veículo e mais um modelo compacto para brigar nesse mercado brasileiro que não está fácil, certo, senhor Fernando? Exatamente, é um mercado muito disputado, muito obrigado. Mas a gente pode falar que esse carro realmente tem todas as credenciais para trazer muita oportunidade em termos de volume. Não só os atributos emocionais com estilo atraente, harmonioso, com realmente uma série de requintes que comunicam seu posicionamento, mas com atributos racionais, atributos com o propósito de ser e tangíveis pelo consumidor. Porque aqui é um aventureiro com altura livre do solo, com todo o DNA que ele merecer. A expectativa era muito grande, mas finalmente a Toyota lançou o novo Corolla cheinho de novidades. Beatriz Brito acompanhou a festa em Salvador e Selma em São Paulo. É isso mesmo, Daiane, o que já era bom ficou ainda melhor. É claro que eu estou falando do novo Corolla 2018. O Bainha Motor veio cobrir o lançamento e perceber que o carro está muito mais seguro, com conectividade, mais conforto e robustez. Você vai conferir a cobertura completa aqui no Bainha Motor. A expectativa é grande desse carro, ele que já é um campeão de vendas. Acho que as mudanças foram muito positivas, as mudanças do carro. Não só de design, mas de tecnologia, de segurança. Não veio só o controle de estabilidade tão esperado, mas veio no assistente de partida e rampa. O farol diurno, que agora vai nos livrar das multas. Tem alguns itens a mais também. Na parte de segurança, a gente tem o airbag de cortina em todas as versões, desde a GLI. E de interatividade, o novo sistema multimídia, igual o que já tínhamos na Hilux e na SW4. Também elevando o patamar de luxo do Corolla. O Corolla, ele é um caso de sucesso para a Toyota. Ele está fazendo 50 anos, desde o primeiro Corolla, o veículo mais vendido no mundo. A gente já é líder nesse carro, com 65% no market share na Bahia. Então agora, com essa geração de 2018, a gente vai ratificar essa liderança. A espera era muito grande para o lançamento do novo Corolla. E a festa começou nas concessionárias e terminou em São Paulo. E estivemos nos dois locais para mostrar todas as novidades. O programa Bahia Motor está aqui em São Paulo. Nós estamos no cartório de uma aldeia da Serra, dentro do novo Corolla 2018. Modelo Altis, o topo de linha. Ele chegou completamente renovado. E trazendo aquilo que a gente já pedia, todo mundo pedia há muito tempo. Controle de estabilidade. E mais, controle de tração, assistente de rampa e sete airbags de série. Então, nós vamos agora dar três voltas aqui no cartódromo de aldeia da Serra, no interior de São Paulo, para testar realmente o controle de estabilidade. E você, do programa Bahia Motor, vai com a gente. Vamos lá? O programa Bahia Motor vai mostrar agora as novidades da nova Nissan Frontier. O repórter Dinho Júnior foi a São Paulo acompanhar o lançamento. Doze gerações e mais de 14 milhões de unidades vendidas em toda a sua história. A Frontier chegou ao mercado brasileiro visando manter o sucesso e mostrar que é mais que força. O que a Nissan pretende fazer para provar que a nova Frontier não é, né? É mais do que força. Simples. Um convite. Com um convite é o que a gente vai mostrar que esse carro é muito mais do que força. Eu vou falar algumas coisas aqui, mas com um convite eu vou responder isso. Eu já convido para ir na concessionária e fazer o test drive. Com esse convite eu mostro e provo que o nosso carro, a nova picape, a nova Frontier, é mais do que força. Por que mais do que força? Força é o que uma picape precisa ter. Se uma picape não tem força, ela deixa de ser picape. É a identidade dela. É a identidade de uma picape. E isso a gente manteve. E o que vai além? Uma novidade no segmento. Uma suspensão Multilink. O que é o mais do que força? A suspensão Multilink de eixo rígido, como a gente lançou no segmento, é uma novidade nesse segmento. Ela garante a capacidade de carga de uma tonelada. Então, isso é a força. O que é o ir além? Os cinco braços fazem com que o conforto do passageiro, e quem anda de picape sabe disso, principalmente quem anda atrás, acabou aquela coisa de ficar pulando, porque pula. É um carro feito para andar com uma tonelada que na maioria das vezes anda vazio. Então, o ir além são os braços Multilink que fazem com que esse conforto você pule menos dentro do carro e garante essa total segurança de viajar bem. Por que eu falo segurança? Porque além do conforto tem a estabilidade. O fato de ter os braços faz com que as rodas fiquem mais em contato com o chão, as rodas traseiras, somando, por exemplo, estabilidade. Se não bastasse ter um chassi, ter uma suspensão reforçada, por mercado brasileiro, citando uma das melhorias, é um reforço especial no chassi e na suspensão, por causa do hábito do brasileiro de dirigir rápido em estradas ruins. Então, garante, a força está lá, ela aguenta tudo isso, mas se você precisar acelerar um pouco mais, mais do que força, caso pegue um buraco, ela vai entregar isso para você, assegurando que o carro vai chegar no destino sem nenhum problema. Obrigado pelas informações, parabéns pela máquina, pelo novo veículo e sucesso para a Nissan. Para nós, obrigado, obrigado a todos. Buscando mais robustez e um melhor desempenho, a nova Frontier 2017 chega ao mercado com um motor diferente e um câmbio inovador. O novo motor da Frontier é um motor que agora segue toda a tendência de downsizing do mercado, né? É um motor 2.3, 16 válvulas, com 190 cavalos, 45.9 kgf de torque. É um motor biturbo, o que é uma novidade. É um motor também que, para ter uma boa durabilidade e uma boa confiabilidade, mantém o acionamento por corrente. Esse motor, ele vem acoplado a um novo câmbio de sete marchas, com opção de seleção manual, que tem uma faixa de relação de marcha bem mais expandida, que garante uma ótima performance em baixas rotações e em altas rotações, em estrada, uma ótima economia de combustível, em todas as condições. No off-road, destaque para os ângulos de entrada e saída da picape, além da sua distância do solo. Sem falar do controle inteligente de descida, que usa o freio de forma automática, fazendo com que o condutor se preocupe apenas com o volante. A ideia é evitar as derrapagens nas descidas de terra, trazendo mais segurança para quem curte um off-road. O controle de tração e estabilidade também é muito interessante. Ele permite ao motorista três segundos de espera para acelerar numa subida. Isso a gente encontra em outros veículos, mas no off-road traz também uma segurança e um controle maior para o motorista que curte essa adrenalina. Tudo isso reunidos ao peso do carro, que agora vem mais leve, trazem um bom desempenho off-road para a picape. Música Música A temporada 2017 de Velocidade na Terra começou com uma festa recheada de emoção, com homenagem dos pilotos, equipes, dirigentes e do público para o inesquecível Lelo Bala. Dose extra de emoção. Música A casa do automobilismo baiano, São Francisco do Conde, viveu um final de semana repleto de fortes emoções, muita adrenalina e um sentimento de saudade muito grande, com a disputa da Copa Brasil de Velocidade na Terra no troféu Lelo Bala. O evento foi o primeiro depois da morte prematura de Lelo Bala, ex-piloto, dirigente esportivo e criador da pista de velocidade na Terra em São Francisco do Conde, e que agora dá nome ao circuito. Todos se uniram para prestar uma justa homenagem a Lelo Bala, que foi um dos maiores incentivadores desse esporte em todo o estado. Os pilotos mostraram reconhecimento ao belo trabalho feito por ele e falaram das expectativas para a temporada deste ano. Hoje a expectativa aqui de uma bela prova, uma pista maravilhosa, bem compactada, os karts aqui prontos. E nosso amigo Lelo, uma lembrança maravilhosa, um cara guerreiro, e nós estamos aqui para homenagear ele aqui nesse dia maravilhoso. Estou aqui para prestigiar o evento São Francisco do Conde, a etapa da Copa Brasil de Velocidade na Terra, junto com a primeira e segunda etapa do campeonato baiano de Velocidade na Terra também. E também homenagear nosso amigo, querido e ex-presidente, em ilustre Lelo Bala. Hoje a abertura do campeonato da Copa Brasil de Velocidade na Terra, nessa pista maravilhosa aqui. Hoje vai ter uma homenagem ao nosso grande Lelo Bala, nosso eterno campeão. Bastante envolvidos no trabalho de transformar São Francisco do Conde no polo de esporte, cultura e lazer, os dirigentes do município destacaram a importância do complexo automotivo e das ações que lá podem ser desenvolvidas. Esse autódromo, esse traje para São Francisco do Conde, uma possibilidade real de abertura desse município para novos investimentos, para a questão turística que será incentivada e cultura e tudo mais. A ideia daqui é de se transformar num grande complexo. O futuro disso aqui é a construção desse autódromo. Acho que São Francisco do Conde, com o autódromo pronto, a gente vai, nós vamos crescer muito, mas muito mesmo, na área de turismo e na área de desenvolvimento econômico. Um veículo muito grande de desenvolvimento sustentável para toda a região. Também presente na competição, o prefeito do município visitou todos os pilotos nos boxes, buscando detalhes sobre os carros e as equipes e aproveitou para falar da geração de emprego e renda com o complexo. Atrair mais gente para a nossa comunidade, estamos também conversando com as cidades unzinhas, que está todo mundo juntos e unidos, para poder fazer esses sonhos se tornar realidade, para gerar emprego, renda, progresso e desenvolvimento para essa região. A homenagem ao piloto Lelo Bala emocionou a todos que estavam presentes no complexo automotivo. Antes do início da prova, todos os pilotos perfilaram seus carros na reta oposta, de fronte do público, e foi executado o hino nacional. Também presente no evento, Vanessa Dantas, a esposa de Lelo Bala, recebeu um belo troféu das mãos dos dirigentes do Clube de Automobilismo da Bahia, que ele era presidente e também da federação. Quero agradecer a todos essa homenagem que vocês estão fazendo para Lelo. Com certeza ele está aqui do nosso lado, dando a maior força a vocês. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, e todas as pessoas envolvidas. Com certeza ele está lá de cima, olhando tudo isso que está aqui acontecendo. Era o sonho dele, essa pista, e o pessoal está correndo atrás, e com certeza vai sair do jeito que ele sempre quis. Ainda para homenagear Lelo Bala, atual vice-presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Selma Moraes, participou de parte da prova, largando do grid da primeira bateria da categoria turismo, pilotando o carro com o número 31, que sempre foi utilizado por Lelo. Gente, nós estamos na pista de velocidade na terra, em São Francisco do Conde, e agora ela se chama Circuito Lelo Bala, porque ele foi o ícone do nosso automobilismo. E em sua homenagem, grande amigo, grande parceiro, eu vou correr. Pela primeira vez na minha vida, eu vou alinhar o carro, num grid de largada, de velocidade na terra, e vou correr. Vou correr por você, porque você merece, e vou correr com você, no meu coração e no meu peito. O momento de tristeza e saudade deu lugar ao arrojo dos pilotos e as emoções das ultrapassagens e das lindas disputas nas três categorias do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. Passado o momento da justa homenagem, a adrenalina foi às alturas com as disputas acirradas entre os pilotos das três categorias. Bom para o público, que curtiu e muito. Sal forte, casa cheia e muita emoção no circuito Lelo Bala, em São Francisco do Conde, no Reconcavo Baiano, para a disputa da Copa Brasil de velocidade na terra, válida como primeira e segunda etapa do Campeonato Baiano. A temporada começou com um recorde de público no Complexo Automobilístico de São Francisco do Conde não tinha lugar para nenhum carro no estacionamento e a área dos restaurantes com movimentada durante todo o dia. Responsável pela organização da prova, o Clube de Automobilismo da Bahia contou com o apoio integral dos diversos órgãos da Prefeitura de São Francisco do Conde, que colocaram maquinária suficiente para que o circuito Lelo Bala estivesse sempre em boas condições para os pilotos. E com a pista pronta, as estrelas do espetáculo, os pilotos começaram a mostrar toda a garra dessa modalidade esportiva com as acirradas de disputas de duas baterias de cada uma das três categorias. Os primeiros a largar foram os pilotos das categorias Turismo e Speed, que disputaram as primeiras 20 voltas em meio à poeira e depois uma pista escorregadia. Na sequência, entraram nos 1.660 metros da pista os pequenos bolivis chamados Kart Cross. Os pilotos fizeram belas manobras nessas máquinas com motores de motocicletas. Premiando separadamente, a Copa Brasil valeu também pelas duas primeiras etapas do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra, o que acirrou ainda mais as disputas nas três categorias. No final, deixaram a pista como vencedores da Copa Brasil, que era o somatório das duas etapas, Hamilton Santos na categoria Turismo, Michael da Silva na Speed e Romero Sampaio na Kart Cross. Valendo pela primeira etapa do Campeonato, os vencedores foram Jackson Sodré na Turismo, Michael Silva na Speed e Romero Sampaio na Kart Cross. Pela segunda etapa, os vencedores foram Flávio Estrela na Turismo, Jorge Sena na Speed e Ramon Alves na categoria Kart Cross. O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra é organizado pelo Clube de Automobilismo da Bahia, com supervisão da Confederação e Federação de Automobilismo da Bahia, contando com o patrocínio do Governo do Estado, Faz Atleta, Petro Bahia e Prefeitura de São Francisco do Conde. Está terminando mais um Bahia Motor, mas você sabe, né? Nós continuamos nas redes sociais como o programa Bahia Motor no YouTube, Instagram e também no Facebook e você é super bem-vindo. Semana que vem estamos de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local e eu estou aqui te esperando. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho